Você é tão sonhador? Ei, Luna! Você parece ótima! É muito constrangedor! Que irritante! É isso! É todo dia a mesma coisa com vocês dois! Uau! Acalme-se! Hum... Eu tive uma ideia! Eu sei como falar com o Kevin sem irritar a Cheryl! Primeiro vou cobrir meu caderno com essa fita! Deve resolver! Então vou cortar um quadrado dessa esponja! Bem assim! Depois vou aplicar um pouco de cola! Não precisa de muita! E vou grudar a esponja nessa caneta! Agora vou escrever uma mensagem para o Kevin! Pronto! Ei! Passa por Kevin! É pra você! Pega! É incrível! É melhor eu responder! Desde quando isso é melhor? Vou detenar vocês! Professora! Vou pegar isso! É melhor eu apagar a mensagem! Mal posso esperar por hoje à noite! Me dá isso! Professora! Olha! Sim, Cheryl! Eles estão passando bilhetes! Olha! Mas... Estava aqui! Não! Desperdice meu tempo, Cheryl! Mas tinha um bilhete! Eu vi! Ah não! Minha prova! Eu vou rodar! Não! Te vejo hoje à noite, hein? Mal posso esperar! Suspensão! Suspensão? É! Estou no lugar certo! Quantas regras! Melhor começar a fazer o trabalho aqui! Eles só podem estar de brincadeira O que eles pensam que são? Isso vai levar a vida toda Ai meu Deus, ela parece destruída Ela deve estar aqui há uma eternidade Ai meu Deus, olha só a mão dela Eu não quero isso pra mim Tem que haver um jeito de sair dessa Espera, quem é aquele? Aquele é outro aluno? Ele tá se virando Me ajudem Ele tá velho Ah, um esqueleto Isso é um pesadelo Preciso começar antes que fique velho e ouvir um monte de ossos Espera um segundo Tive uma ideia Primeiro preciso de algumas canetas Agora um pouco de fita É melhor escolher uma bem bonita Enrole as canetas com a fita em dois pontos Vamos testar Isso desenha três linhas por vez Eu sou uma gênio Agora tô pronta pra começar Vou escrever três frases por vez Tá funcionando perfeitamente Duas palavras prontas Veja que rápido está indo E pronto Toma a suspensão Vou herdar o fora Isso não é justo Tô tão empolgada para a aula de artes Ok turma Hoje quero que vocês desenhem um gato Veja essa carinha fofinha Comecem Oh, complicado Aqui tá o rabo dele Uau, isso tá ruim Eu terminei Fiz com pressa, então não é o meu melhor O quê? Inacreditável Pior dia de todos Me dá isso Mas você vale a pena Tive uma ideia Deve funcionar Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas E fizer o mesmo na outra ponta Eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno Tá funcionando Eu vou seguindo as linhas E fica uma cópia perfeita Uau, ficou muito bom E está perfeito Tô impressionada, Cheryl Obrigada Eu sou autêntica Um B Maravilhoso como sempre, Luna A mais Continue fazendo um bom trabalho Obrigada Ah não Ainda tá imprimindo Shhh Pare O quê? Nada pra ver aqui Eu odeio aula de artes Ah, que sono bom Que horas são? Ah não Tô atrasada pra aula Preciso correr Vou me trocar Uau Acho que tenho roupas demais Ai, minha cabeça Pelo menos me poupou o tempo Bom dia, mãe Tome o café da manhã Que roupas são essas? Ah, desculpa, mãe Tenho que ir Que garota peculiar Ah não De novo não Não dá pra ser assim todo dia Bom dia Tenho que ir, mãe O que ela está vestindo? Essa menina precisa se vestir melhor O quarto está uma bagunça Tem roupas por todo lado Tenho que fazer tudo, sempre Ah, tive uma ótima ideia Vou tirar essas roupas E pendurar este organizador As coisas já parecem mais organizadas Uma roupa pra cada dia Pronto A mamãe dê um jeito de novo Vamos acordar É hora da aula O quê? Eu tava tendo um sonho ótimo É hora de se vestir Tcharam Vamos Tá, levantei Olha, está tudo lindo e organizado Uau, mãe Agora consigo ver todas as minhas roupas E está organizado por tipo de roupa Parece que ficou ótimo Ah não, a hora Você é tão bobinha Tenha um bom dia Valeu, mãe Você é a melhor Hum, eu sei essa Consegui Ótimo, meu lápis quebrou Aquilo é justamente o que eu preciso Disfarçadamente O que você tá fazendo? É meu Com inveja Que sensação boa Ok, que estranho Deixa pra lá Cadê meu apontador? Não? Alguma coisa aqui? Só chicletes nojentos O que eu vou fazer? Ai, tem alguma coisa nos meus tênis O que é? Meu apontador Eu sabia que tinha colocado num lugar seguro Esse cheiro tá vindo dos meus tênis Oh, que horrível Pelo menos achei meu apontador Espera, isso me deu uma ideia Só preciso de chiclete Perfeito Pode ser que funcione Vou colocar o chiclete no meu anel E colar o apontador nele Nunca mais vou perdê-lo Né, né? Uau, que fashion É tão prático Agora posso terminar minha tarefa Hora da prova Acho que vou ir muito mal O que eu vou fazer? Eu queria ter estudado, mas O que? Mas e a prova? Ai, meu Deus O tempo tá acabando Como é que o tempo tá passando tão rápido? O que tá acontecendo? Espera Quem é este espião? Olá Meu nome é espião Eu posso ajudar se você quiser Olha essa prova O que eu devo fazer? Sim Entendo o problema Eu tenho a solução bem aqui Não deixe ninguém ver isso É ultra secreto O que? O que é isso? Amadora Use isso Ok Ai, meu Deus Isso é incrível Eu consigo ver tudo Isso até parece mágica Não É só ciência Você me salvou Mas como você fez isso? Ok Eu vou contar Primeiro Você vai precisar de óculos E de uma canetinha vermelha Você vai precisar pintar as lentes de vermelho Não tenha medo De cobrir cada pedacinho de vermelho Tá ficando ótimo Agora tá pronto pra testar Sim, funciona As lentes vermelhas ajudam a ver o que está escrito embaixo dos rabiscos vermelhos É um truque de espionagem Funciona com tudo que você quiser escrever Digamos que você queira se inscrever em um canal de vídeo, por exemplo Ou talvez você já tenha se inscrito Você pode querer curtir o vídeo Se você está realmente gostando dele De qualquer forma, seus óculos espiões estão prontos para o uso E são estilosos também Ótimo, tô pronta para o teste Hora de passar na prova Só tenho que conferir minha folha secreta de cola Tá funcionando Eu consigo ver bem as respostas E pronto Ufa, não vou mal hoje Ei, é o meu amigo espião Muito obrigada Ah, pra quem ela tá olhando? Ah, ok Tudo bem aí? Tchau 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 Tchau